A situação que mais me incomoda não é descobrir como o Harry entrou. O que me incomoda de fato é que um torneio chamado Torneio Tribruxo tenha quatro participantes. Isso é o que realmente está me incomodando nesse momento. Estamos lá todos na salinha tendo aquela conversa nada amigável entre os diretores das escolas. Aí do nada aparece nosso querido Olho Tonto Moody, dizendo que se o nome saiu do cálice é um ato contratual mágico e que o Harry precisa participar porque é um contrato. Tá bom, eu quero só ver se eles vão explicar o que acontece se alguém violar esse contrato. Porque contrato de trouxa a gente quebra toda hora e nem dá nada. Outra coisa, que contrato é esse que está tudo errado? Esse contrato não devia estabelecer que são três campeões das três escolas participantes? Só a escolha de um quarto campeão já invalida toda essa seleção aí? Porque já não é mais torneio tribruxo? O contrato não tem isso? Não faz sentido. Aí o Moody diz que pode ser que outra pessoa tenha colocado o nome do Harry de propósito. Ok, qualquer pessoa pode fazer isso. Mas aí eu te pergunto, quando uma pessoa assina um contrato usando o nome de outra pessoa, isso vale? Não, não vale. O mundo bruxo precisa urgentemente conhecer o processo de reconhecimento de firma. Não existiria uma magia em que só a própria pessoa poderia assinar o próprio nome, por exemplo? Seria muito bom se tivesse isso, não seria? Ainda mais para um ato contratual mágico. O cálice poderia, por exemplo, rejeitar papéis que foram escritos por outras pessoas que não a própria que quer participar do torneio como advogado do menino Harry. Esse contrato não é válido. Esse áudio constrangedor que você acabou de ouvir é um trecho do meu podcast sobre Harry Potter. Se você quiser ouvir mais, o link está aqui na minha bíblia.